Yes! Somos profetas, escolhidos de Deus, habitantes deste reino de ponta cabeça. Vamos levar essa mensagem, pois somos seus filhos e seus príncipes, e não vamos nos envergonhar. Yes! Jesus sendo o rei de todo o universo, não se envergonhou de viver como homem aqui na terra, não se envergonhou de mim ao se entregar na cruz. Que lindo! É incrível quando o nosso Pai Celestial revela a sua verdade e a sua palavra a todos os pequeninos. Acordar e te ver e não pensar como meu dia será, te entregar toda minha vida, pois sei que podes cuidar. Acordar e te ver e não pensar como meu dia será, te entregar toda minha vida, pois sei que podes cuidar. Tudo o que irei fazer, tudo o que irei viver, decida por mim que a todo momento eu posso errar. Tua voz obedecer é o que devo fazer, me ensina assim que a todo momento irei acertar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar, não devo falhar sem cair, sem me arriscar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar, viverei pra te servir enquanto eu respirar. Enquanto eu respirar. Acordar e te ver e não pensar como meu dia será, te entregar toda minha vida, pois sei que podes cuidar. Tudo o que irei fazer e tudo o que irei fazer e tudo o que irei viver, decida por mim que a todo momento eu posso errar. Tua voz obedecer é o que devo fazer, me ensina assim que a todo momento irei acertar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar, não devo falhar sem cair, sem me arriscar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar, viverei pra te servir enquanto eu respirar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar, viverei pra te servir enquanto eu respirar. Wow! 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 E... Não devo falhar, sem cair, sem me arriscar Sou escolhido e te ouvirei quando chamar Me terei pra te servir enquanto eu respirar Escolhido 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 Escolhido